E a uma da tarde, roda a baiana. Metrópole. Você fala, a gente escuta, todo mundo ouve. Metrópole. Metrópole Turismo. Oferecimento Aerea Europa. Alcance Operadora. Repto. Costa do Sauípe. Norwegian. Viaje com a empresa líder em cruzeiros marítimos no Caribe. Beach Park. Aonde é ser feliz agora. São João de Cruz das Almas. Festa, forró e tradição de 21 a 24 de junho. Uptime. Salvador e Taigara. Inglês com realidade virtual e aumentada. E litoral de Mata de São João. De Praia do Forte a Sauípe. As melhores praias pra você. Em Brasília, 19 horas. Pensando que a voz do Brasil? Nada disso. Às 19 horas, a voz que você vai ouvir é da Bahia. Um abraço pra você, um beijo no coração e vamos nós aqui. Aqui na Metrópole. De segunda a sexta, informação e interatividade não param com o Jornal da Cidade, segunda edição, com José Eduardo Bocão. Falando e deixando você falar. Vamos lá, você que tá em casa, acessando o YouTube, câmera no cara. Jornal da Cidade, segunda edição. Um giro pelas principais notícias, trânsito, entrevistas, comentários, sempre com a sua participação. Inacreditável que eu vi. Jornal da Cidade, segunda edição, com José Eduardo. De segunda a sexta, das 19h às 20h. Aqui na Metrópole, a informação não para e a voz do comando é da Bahia. A mídia vai com a força e todo mundo se junta ali. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube, inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com barra Portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A partir de agora, você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo. Portão de embarque 101,3. E boa viagem. 10 horas em ponto. Hoje é dia 17 de junho e a gente ama também a energia, o cheiro, as delícias, tudo que o São João traz aqui para o Nordeste, especialmente para o nosso estado, a Bahia. Hoje a gente conversa sobre o estado da Bahia, sobre a promoção, sobre o destino, sobre o turismo do estado da Bahia com o nosso secretário de turismo, Fausto Franco. Quem acompanha a minha rede social e o Instagram já viu que desde ontem eu tinha falado sobre isso. A Setu também me fez o carinho de postar lá que o secretário estaria aqui hoje. E é com ele que a gente vai conversar hoje e eu queria convidar vocês a participarem junto comigo. Já tem pergunta para o secretário aqui no nosso WhatsApp, mas eu quero dizer que você pode ligar também através do 3505-5000. Pode mandar mensagens para a gente no 981-9-8155-3258. Nós estamos ao vivo no youtube.com.br portal Metro1, onde você pode acompanhar a entrevista desde agora ou depois, caso queira. E também através do nosso aplicativo, onde tem tudo isso. Você baixa aí o aplicativo da Rádio Metrópole e lá você pode ler as nossas notícias, ouvir a nossa rádio, comentar através das mensagens e ainda nos assistir pelo YouTube. Então só não participa quem não quer. Aqui comigo, Fausto Franco, meu amigo secretário de turismo. Muito bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia, ouvintes da Metrópole FM. É um prazer mais uma vez retornar a essa casa para bater esse papo gostoso com você e seus ouvintes sobre o turismo do nosso estado. Muito bem, Fausto. Primeiro eu queria começar lhe parabenizando pela ação que você, junto com o Departamento de Promoção da CETUR, fez com relação à Copa América. Eu imagino que deva estar uma agonia ter acesso a jogadores, ter acesso aos hotéis onde eles estão hospedados. E ontem, pela sua rede social, eu vi Lucy Cleide, linda com os jogadores do Brasil. E eu sei que esse foi um esforço seu. E Regina comentando comigo que até 11 horas da noite ela estava desesperada, tentando organizar a galera para entrar lá no DeVille, para ver a seleção. E que bacana que as baianas puderam fazer essa recepção. Também muito feliz de ver que a abertura da Copa América teve a Bahia como marca, o Pelourinho super presente, como sempre. Léo Santana ali mostrando a marca da Bahia, que eu acho que é muito importante, né? Essa coisa dessa simbologia que a Bahia tem, essa energia da música, que está sempre presente junto com o futebol. E eu sei que é um pouco do seu esforço também para que isso aconteça. Então, já começo aí com os parabéns por isso. Tem aqui já ouvintes que querem nos saber do primeiro assunto que eu vou tratar com você, que é a nossa crise aérea. Porque não dá para começar de outra maneira. E na semana passada eu fiquei um pouco chateada aqui no ar, porque eu vi anunciar que o governador de Aracaju conseguiu reduzir o ICMS. E que o voo Salvador-Aracaju com a Azul voltará a ser operado a partir de agosto. E feliz porque essa rota volta a funcionar, mas triste porque não foi uma iniciativa nossa. Foi uma iniciativa tomada pela Secretaria de Aracaju e foram eles que tomaram essa decisão, dessa redução do ICMS de 18% para 14%. E aí fica sempre aquela angústia por parte de nós baianos e uma reflexão. Porque hoje o Brasil conta com três ou quatro companhias aéreas. E a gente ouviu o governador dizer que daria a redução, a isenção do imposto para a companhia aérea que estabelecesse um hub aqui. Mas a gente não tem mais quem bote hub aqui. Os hubs já estão estabelecidos. A sensação que eu tenho é que essa estratégia precisa ser mudada. E eu sinto que uma morosidade muito grande para que isso aconteça. A gente não tem quem bote hub aqui. Os hubs já estão feitos. Inclusive em estados do Nordeste. E a gente continua penando aí com ocupações pífias, tanto aéreas quanto dos nossos hotéis. Ainda que a Copa América tenha surpreendido com a ocupação de 98% agora no jogo da Argentina. E a gente espera que essa noite também seja bacana por conta do jogo do Brasil amanhã. Mas a gente precisa resolver essa situação. Eu sei qual é a sua resposta. Isso é uma decisão de governo ou governador, que é quem vai tomar essas medidas, assim como sendo de comissões. Está na mão dele, está na mesa dele. É ele quem vai dar os anúncios. Mas eu quero saber, você que está em contato com ele. E é você que é o dono da pasta, que cuida disso. Como é que está os tratos com relação a isso? 12 de abril, o governador esteve aqui na rádio. Garantiu que em 30 dias daria um retorno. Viajou para a China, voltou, voltou aqui na rádio. Disse que estaria em reunião naquela semana com as aéreas. Mas eu sei que vocês tiveram as reuniões. Mas o trade e a população, não houve notícia. E aí? Só voltando aqui, Lara. Essa ação com as baianas, a gente está fazendo com todos os times que estão vindo para Salvador. Ontem a Venezuela chegou e foi assim. Vai ser assim agora com o Chile e o Equador. Foi com a Argentina, foi com a Colômbia. Eu acho que é uma forma muito simpática da gente receber esses jogadores, né? Que estão vindo a brilhantar aqui o nosso estado com a Copa América. E estamos fazendo também essa ação no aeroporto, no desembarque normal para os passageiros, os turistas que estão vindo aqui para Salvador. Mas em relação ao ICMS, e você falou essa questão aí de Sergipe, né? Você falou, na verdade, era 18 e caiu para... 14,5. Alguma coisa assim. Aqui na Bahia, hoje, a gente tem uma política de 7% a 12%. Então, assim, nossos valores ICMS são menores do que Aracaju. E esse voo que o governo de Sergipe anunciou está dentro do guarda-chuva de voos que as companhias aéreas vão anunciar para com o nosso estado. Mas é lá para que vocês anunciaram ainda. A gente estava fazendo os últimos ajustes com a Cefaz. Esses ajustes já foram finalizados. Eu espero amanhã bater martelo com o governador. E ele que vai, de fato, fazer um anúncio geral de quanto vai ser o ICMS a partir de agora. Basta lhe dizer que, por exemplo, quem tem quatro bases no estado, paga 10%. Como esse mês a gente vai lançar o voo de Conquista para Guarulhos. Conquista já inaugurou o aeroporto. Dia 25 de julho agora, começa oficialmente a operar o aeroporto de Conquista. Só que a gente vai fazer a inauguração um pouquinho antes. Não vou dizer aqui ainda o dia que vai fazer esse anúncio. Mas dia 25 começa a operar oficialmente. A gente vai fazer um voo inaugural, um voo charter, para inaugurar esse aeroporto alguns dias antes do dia 25. Então a Gol já vai ter, naturalmente, direito a 10%. Só que nesse novo decreto que será anunciado muito em breve, a Gol vai ter mais do que 10%. Porque o decreto que foi trabalhado, ele tem três pilares. É a quantidade de assentos, a quantidade de frequências e a quantidade de destinos. E esse decreto vai ser proporcional à quantidade de metas que as companheiras vão pagar. Ou seja, quem vai dizer quanto vai pagar é a própria companhia aérea, não somos nós. Baseados nesses critérios e a gente estipulou que a régua, que a referência seria 2018. Porque nesse momento, como a gente tem menos voos, seria injusto a gente começar negativamente, vamos assim dizer. Então a gente estipulou que a data base seria o ano 2018. E a partir disso, os companheiros têm que mostrar um plano de voos. A gente já tem esses planos praticamente todos definidos e apresentados para a Secretaria. Mas isso está tudo dentro dessa apresentação que o governador vai fazer. E previsão? Você diz que amanhã você conversa com ele. Aracajú, Maceió, Petrolina, na sexta-feira mesmo. Eu estava no aeroporto, fizemos uma ação com a Passaredo. Eu vi. E lançamos o voo de Petrolina, mas que já faz parte desse guarda-chuva que será anunciado pelo governador. Claro, eu queria que fosse até antes do São João, mas eu não consigo lhe afirmar se assim será, né? Porque como a gente tem um feriado nacional na quinta-feira, e a ideia era que os diretores das companhias aéreas estejam em Salvador de forma individual com o governador fazendo cada um a seu anúncio, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, ou se de repente o governador vai até anunciar o geral e depois se reúne com as aéreas. Essa decisão deve ser tomada amanhã em conjunto. Mas eu também digo aqui a você e aos seus ouvintes que anunciar o decreto hoje, ou anunciar 15 dias atrás, não faria diferença para as férias do meio do ano. Eu já falei até mais. Mesmo de logística das companhias aéreas, nós tivemos agora mais de 50 aviões que foram devolvidos pela Avianca e que voltaram para os donos dessas aeronaves. E automaticamente demandam... A Latam conseguiu oito, dez, na verdade, dez desses aviões ela conseguiu deixar aqui no Brasil. Elas saíram, mas voltaram. E os outros 40 estão aí pelo mundo inteiro com relação à Boeing, né, que é o 737 MAX e ainda continuam suspensos. A Gol tem oito aviões parados em confins. Então, nenhuma companheira tem nos seus hangares aviões de backup nessa quantidade para automaticamente serem inseridos. O que eu posso já adiantar é que algumas companhias aéreas, todas já estão vendendo alguns voos que foram os que conseguiram colocar no mês de julho, já dentro da proposta do ICMS. Mas que a quantidade de voos só será reestabelecida em novembro. Tarde, né? A tarde, inclusive, para o verão. Mas me diga uma coisa, Fausto. A gente sabe que... A gente está vivendo aí tarifas aéreas domésticas partindo de Salvador absurdas. Está mais barato viajar. Mas a Fera estava aqui comigo que você não vai precisar dele. Sei lá, eu cortei uma viagem para o Japão e ficou mais barato do que as Guarulhos. A gente sabe que está punk. Eu tenho recebido todos os dias dos meus seguidores de Instagram fotos dos aviões. E diz que esse Dalatã de 6 e 5 tem partido daqui com 20% de ocupação. Porque as tarifas estão, de fato, muito altas. Existe uma movimentação da Secretaria de Turismo junto com as outras associações da cidade, do Estado, com outros estados, junto à ANAC, para poder reivindicar esses valores abusivos que as companhias aéreas estão praticando? Temos feito. Inclusive, semana passada, eu estive com o presidente Dalatã e fiz uma queixa formal a ele sobre a questão dos preços. O senador Jacques Wagner fez uma provocação lá em Brasília, na audiência, que todas as companhias aéreas Eu vi, a gente até deu nota disso aqui na rádio. Teriam que ir. O presidente da ANAC, inclusive, é um baiano e a gente tem cobrado uma posição mais firme da ANAC com relação às companhias aéreas. Porque, na verdade, não é somente o turista que fica prejudicado. Toda cadeia produtiva passa por isso. Todo mundo está pagando 2 mil, 3 mil. Ontem, eu encontrei um amigo na rua, ele falou, rapaz, consegui um negoção, que foi pagando 1.700 reais, 1.600 para Salvador, São Paulo, Salvador. Negoção, porque tem que estar isso uma perna. Achando um grande negócio. Você vê onde vamos parar. É natural, né? Nós vivemos num regime capitalista que com a saída de uma empresa que, no caso da Bahia, foi o estado que mais sofreu por conta da operação da Avianca, que chegava a 27% do todo do aeroporto de Salvador, a gente foi o que mais sofreu, é verdade. E aí, as companheiras aproveitando essa oportunidade, aumentaram os preços de forma gritante. E nós, como governo do estado, estamos cobrando a eles uma posição de readequação disso e pedindo aos órgãos fiscalizadores que também o façam, né? Mas isso, naturalmente, o mercado vai absorvendo isso com a volta gradativa desses novos voos que a gente vai ter. E a gente espera que, no segundo semestre, esse problema esteja equacionado. Nossa ideia, tudo correndo bem, que a gente tenha mais do que os 100% recuperados do que tinha a Avianca. A gente talvez tenha um aumento aí na ordem de 130, 140% de voos entre Latam, Azul, Gol e Passareta. Essas quatro empresas a gente já conversou e os diálogos têm sido muito positivos. Muito bem, quem está aqui comigo hoje é o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco. Eu vou equilibrando as conversas por temas. Já que a gente está falando de aviação, eu vou responder as perguntas de aviação e depois a gente segue para os outros temas. Carlos Henrique diz aqui, como andam as negociações com a Aero Europa? Existe chance de ser um hub ou Focus City? Aero Europa foi a primeira empresa que mostrou o interesse de montar uma operação dentro do Brasil. E eles já têm voo aqui para Salvador três vezes por semana. Então a gente tem uma relação já estabilizada com eles. Mas cai naquela mesma coisa que eu falei logo no começo. Para montar uma companheira, quer dizer, para montar uma empresa, seja ela qual for, você não monta do dia para a noite. Imagine uma companhia aérea num país do tamanho do Brasil. Então eles estão fazendo realmente todos os estudos. Mas eu não acredito, Lara, que essa companhia aérea comece a rodar efetivamente em menos de 12, 18 meses. Então, nesse verão, a gente não vai ter ainda a Aero Europa voando dentro do Brasil por uma questão mesmo de logística, de organização, que é montar uma empresa, ainda mais uma empresa aérea, ainda mais no tamanho de um país continental como o Brasil. Então isso vai demandar realmente um pouco de tempo. Muito bem. Tem um outro ouvinte que pergunta por que o governo do Estado não se une à prefeitura para buscar voos e eventos para a cidade, como por exemplo a questão da Sky, sendo negociado pela prefeitura e eventos de porte como shows internacionais e grandes congressos. Mas temos sim. Eu tenho uma relação muito positiva com a prefeitura, com o prefeito Assemineto, com o Claudio Tinoco. Inclusive, o Claudio Tinoco estava comigo em São Paulo na semana passada em relação à reunião da Latam. Mas sobre o ICMS, é um assunto que somente o governo do Estado trata. Então o prefeito tem limitações aí para poder dialogar sobre isso. Mas a nossa relação é super amaldiosa, sim. Ainda sobre a aviação, um outro ouvinte diz, a Azul possui o maior benefício de redução de ICMS e possui uma oferta de assentos e uma malha muito ruim dentro do Estado. Inclusive, retirando o voo Salvador-Paulo Afonso e levando para Recife. Qual a medida que o Estado está tomando em relação a essa empresa? Já conversamos com a Azul sobre isso. A Azul, ela paga 7% porque no decreto antigo a companheira que tivesse 10 destinos no Estado teria esse benefício. Só que, no caso de Teixeira de Freitas e de Paulo Afonso, ela deixou de voar para a capital e está voando para Belo Horizonte de Teixeira de Freitas e está voando de Paulo Afonso para Recife. Mas nesse novo plano que vai ser anunciado em breve, Teixeira de Freitas já vai estar contemplado automaticamente e Paulo Afonso num segundo momento ligando o Salvador ao interior. Porque é importante, viu, Lara? O Estado é muito grande, né? Então, é importante que a gente tenha essas ligações aéreas para com a capital que dependendo do município como o Teixeira de Freitas que eu tive lá agora tem três semanas, é muito mais perto você ir para Belo Horizonte, ir para Vitória do que estar em Salvador. Então, se você tiver uma ligação aérea para com a capital, a sua relação com o Estado como um todo ela se aproxima. Então, independente de acordo de ICMS ou não, o governo tem trabalhado muito nessa interlocução de estruturação de aeroportos dentro do Estado. vídeo agora dia 25 de julho a gente inaugura oficialmente o aeroporto de Vitória da Conquista um aeroporto sim num padrão que de fato aquela região que você tão bem conhece merece, né? Das regiões mais próximas do Estado e todas as companhias já estão anunciando voos para lá e a gente está aí finalizando o aeroporto de Guanambi Azul também já mostrou interesse em fazer e vamos começar agora o aeroporto de Mozes do Lapa, né? Lapa que tem uma festa muito grande aí, né? Que é em agosto então é uma região turística que a gente também está olhando com muito foco. Tem um ouvinte que diz bom dia além da Aero Europa quais outras empresas aéreas têm interesse em operar no Brasil e em Salvador? A única que ainda oficializou isso por enquanto foi a Aero Europa, né? As outras estão estudando ainda, né? Porque o Brasil também tem uma questão de legislação trabalhista no que tange a pilotos diferente do resto do mundo então isso é um dificultador para essas empresas se adaptarem a isso estão até sugerindo aí uma mudança nessa lei mas aí vai depender do congresso sanção presidencial então isso demanda um pouco de tempo, né? Então por isso talvez essa dificuldade das empresas ainda confirmarem operar aqui no Brasil. Muito bem, Fausto vamos seguir aqui tem um monte de gente perguntando temas diversos tem um ouvinte que diz aqui lá e o centro de convenções o governo desistiu? Vai esperar desabar? Não, não, não. Outro assunto exclusivo do governador, né? Já tinha falado com isso aqui inclusive acho na última vez que tive o governador entende que o centro de convenções deve ser no centro antigo da cidade e o projeto que está se desenvolvendo é importante salientar lá é que o centro de convenções ele sozinho ele não funciona ele precisa ter um entorno que gire em função dele como hotéis como restaurantes como atividades culturais e tal como a gente tem essa baía de todos os santos aqui dispensa apresentações depois a gente pode até falar melhor sobre isso a ideia é que o centro de convenções seja virado para a baía de todos os santos porque referenda ser um lugar único você monta um centro de convenções na área numa área que não esteja próximo ao mar ali da baía de todos os santos ele fica um centro de convenções impessoal então a ideia é que a gente possa agregar o potencial turístico da baía de todos os santos com a operação do centro de convenções e como a gente tem que fazer uma estruturação de estacionamento de acessibilidade e tal tem alguns terrenos e edificações que serão desapropriados e a gente está aí conversando com esses proprietários para que a gente possa muito em breve anunciar esse centro de convenções que é uma demanda quantos anos já que a gente está para anunciar esse centro de convenções dois e meio três quase foi em 2016 que o centro de convenções da Bocador Rio teve aquele problema então já estamos aí quase três anos e realmente é uma perda grande aqui para o turismo de negócios do nosso estado principalmente na época de baixa estação e agora a gente aí com essa péssima notícia de julho porque julho é um mês que salva um pouco aqui a cidade e o estado em função das férias do sudeste e aí o turismo doméstico cresce muito especialmente nas regiões de Porto Seguro e Salvador também a gente tem uma movimentação boa de turistas mas segundo Masafera e a própria BIH a situação para julho é bem ruim a Ofera está com uma previsão de 20% hoje ele disse que no ano passado esse mesmo período a essa altura já estava com mais de 60% de reservas feitas e confirmadas e esse ano não chegou a 20% ainda Essa história das aéreas está impactando de verdade porque ninguém realmente não faz turismo sozinho vem com a esposa vem com o filho vem com o gerro vem com a nora vem com o sogro enfim é quatro, seis pessoas se você pagar três mil reais vezes quatro aí o cara já é doze mil reais só de passagem aérea é um valor realmente substancial Eu não sei se você lembra de Leonardo Oliva filho de Adriano nosso professor de Biologia Sim, sim, claro Leonardo hoje ele é geriatra ele trabalha ele é presidente de alguma coisa de geriatria aqui da Bahia e ele está organizando um congresso de geriatria que vai acontecer aqui no início de julho se eu não me engano de quatro a seis de julho lá no Hotel Fiesta e ele entrou no ar aqui essa semana para dizer o problema que ele está com esse congresso porque as pessoas que estão vindo os médicos que estão vindo estão reivindicando isenção da taxa de inscrição para o congresso por conta dos preços das passagens congressistas as pessoas que estão vindo para o evento cancelando participação exatamente porque os valores das passagens estão muito altos e ele preocupado porque além de querer que dê certo ainda se comparando lá com Recife que disse que há um ano ou dois anos atrás aconteceu esse mesmo evento em Recife e foi um sucesso e ele preocupado porque ele não pode fazer feio e a demanda e o público não consegue chegar e os que estão vindo ainda estão pedindo para não pagar a inscrição do congresso por conta de todo esse problema então a gente não merecia estar passando por isso depois de tanta promoção bacana que a própria Bahia Tússia fez um verão tão bacana e a promoção que a Bahia que a própria novela fez a gente estava era hora de colher os frutos de todo esse trabalho e a gente está com esse problemão aí mas vamos lá eu estou com o Fausto aqui no estúdio o YouTube está bombando de perguntas o WhatsApp também mas eu vou para o intervalo comercial na volta a gente continua aqui vamos falar de promoção vamos falar da cidade tem gente querendo saber sobre São João tem gente querendo falar de Parque de Pituá Sul tem um monte de assunto aqui diferente para você mas a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente continua aqui com o Secretário de Turismo do Estado não saia daí que a gente volta já você está ouvindo Metrópole Turismo um voo direto sem escalas com Lara Kertz o turismo levado a sério bem-vindo a bordo deixe-se levar pela companhia espanhola com a qual a cada ano mais de 10 milhões de passageiros voam para mais de 50 destinos em todo o mundo desfrute da união entre tecnologia e conforto que oferecemos em nossa renovada frota de aeronaves gostaríamos de ver em breve muito em breve Air Europa cada detalhe conta A Rap Tour vai dar a volta ao mundo e preparou roteiros incríveis para você conforto, segurança e um atendimento diferenciado para realizar seu sonho e fazer você cada vez mais happy programe suas férias ligue 3270-7200 Rap Tour mais do que uma agência a sua companhia de viagem www.rap tour.com.br Gira Mundo Viagens e Turismo Ligue 3267-2800 e 3264-6611 Realize seu sonho Viaje com a Gira Mundo Turismo Você conhece Morro de São Paulo? É o terceiro maior polo turístico da Bahia com algumas das praias mais bonitas do Brasil maravilhoso para passar o dia e incrível durante a noite Restaurantes, boates, bares, luau tudo para curtir a dois ou para cair na farra e paquerar Se não conhece está na hora de conhecer e se já conhece venha ver como o Morro de São Paulo está ainda melhor Morro de São Paulo mais um paraíso administrado pela Prefeitura Municipal de Cairo Alcance Viagens apresenta seu roteiro rodoviário pelo Nordeste no São João Saída 19 de junho visitando Aracaju Campina Grande Caruaru Recife João Pessoa e Maceió incluindo o ingresso ao trem do forró Uma via Ligue agora e garanta seu lugar Alcance Viagens 3355-8700 Atenção compadres e comadres vai começar o São João na Costa do Sauípe Prepare-se para conhecer uma festa caipira cheia de alegria delícias e uma programação super especial com a cara da cultura baiana traga sua família e descubra a magia do São João em meio a beleza e novas atrações do único resort 100% brasileiro da Bahia consulte os pacotes em costadosauip.com.br e faça sua reserva Costa do Sauípe alegria de cara nova Sabe quem se encaixa na sua vida? A Uptime Você aprende inglês com realidade virtual e aumentada e tem acesso ao aplicativo com conteúdo exclusivo em AVR para aprender inglês bem mais rápido do que imagina Matricule-se já e ganhe óculos VR para estudar inglês Acesse uptime.com.br e consulte as condições Salvador Itaigara 3011-0268 3011-0268 Já imaginou uma disputa de karte em alto mar em uma das paradisíacas praias do Caribe? Norwegian Bliss o mais novo navio da NCL e companhia líder de cruzeiros no Caribe oferece isto e muito mais navegue no seu ritmo siga o sol e não a agenda Muita diversão e uma incrível gastronomia te esperam Viva como nunca A felicidade te espera Consulte seu agente de viagens ou ligue 0800-773-7203 Descubra mais em ncl.com.br Norwegian, feel free A sanfona já tá esquentando A zabumba tá entrando no ritmo E o triângulo vem com tudo Porque tá chegando o São João de Mata Com Alcimar Monteiro, Solange Almeida, Falamance e muito mais É de 21 a 24 de junho na Estação Alegria Mais informações no site sanjoaondemata.com Forró e tradição Vem pra Mata de São João Prefeitura de Mata de São João O trabalho não para A Cabo Verde Airlines, companhia aérea que conecta quatro continentes pelo mundo Chegou a Salvador Isso mesmo, agora você pode voar de Salvador para a Europa a preços incríveis com a Cabo Verde Airlines Aproveite ofertas para conhecer destinos como Roma, Milão, Lisboa e Paris Com direito a uma parada grátis no paradisíaco país de Cabo Verde Acesse caboverdeairlines.com ou consulte seu agente de viagens para mais informações E garanta já a sua viagem A Guerreira Cacileide apresenta a Comunidade Guerreira Zeferina Bem-vindo à Comunidade Guerreira Zeferina Tem apartamentos de dois e três quartos Espaço de convivência É escola Campo de futebol A gente decidiu tudo com a prefeitura e alguns moradores foram contratados para a obra Tem até curso profissionalizante para a gente Agora deixa eu ir, viu gente, porque eu não quero perder meu pôr do sol Comunidade Guerreira Zeferina É a prefeitura fazendo história e transformando vidas Prefeitura de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil Prestação de contas com a sociedade Utilidade pública e cidadania No Metrópole Serviço De segunda a sexta, das três às quatro da tarde A Rádio Metrópole Fica ao seu inteiro dispor Metrópole Serviço Apresentação Cristina Miranda Aqui, o ouvinte tem sempre razão Você está ouvindo Metrópole Turismo Um voo direto, sem escalas 10 horas e 27 minutos Nós já estamos de volta aqui comigo hoje Conversando com todas as pessoas do segmento turístico de lá Vamos levar a nossa querida baiana daqui também Vamos servir comidas típicas da Bahia Para que as pessoas, né É um evento voltado 100% para o público americano Para que eles possam conhecer e entender um pouquinho do nosso estado Nossa cultura, nossas belezas, né E você sabe que o norte-americano Eu trabalhei no mercado norte-americano Quando eu fui Bahia Tussa A gente sabe que o sol e praia É um destino desejado por todo estrangeiro Que quer vir ao Brasil Mas as pesquisas que eu fiz Com norte-americanos lá Em eventos Eles são muito mais ligados À cultura da Bahia Do que a própria sol e praia O que me deixou muito feliz Sem dúvida Até porque Eles são apaixonados Pelo sincretismo religioso Eles são encantados Com a festa da boa morte Com o turismo étnico Eles são apaixonados Pela história da Bahia Do Brasil Então eu acho que É um mercado Que a gente precisa investir Muito nessa coisa Dessa cultura Porque é o que eles buscam Muito mais do que sol e praia Claro que todos eles Querem vir no período de verão E de sol e de praia Porque Juntam uma coisa com outra Mas quando você pergunta Ao norte-americano O que é que O que é que motiva ele A via Bahia A grande maioria deles Querem falar da história da Bahia Sem dúvida Até porque sol e praia Eles tem ali pertinho O Caribe O Caribe A própria Flórida também Está tudo ali Pois é Que não tem a história Que a gente tem Então se a gente conseguir Agregar Nosso sol e praia Principalmente com a nossa história Nossa cultura Nossa música Nossa gastronomia E o nosso turismo religioso Você tem um cardápio aí De coisas que só a gente Aqui vai conseguir oferecer Então esse evento Que nós estamos fazendo aí Já é justamente Pensando nesse potencial A gente está fazendo Muita pesquisa E você tem uma ideia Hoje Somente 2% Dos americanos Que vem pro Que não é nem que vem pro Brasil Que pesquisam o Brasil Pesquisam a Bahia Imagine A gente tem um mundo aí Pra atingir A gente tem os voos aí Um voo por semana da Latam Mas temos também E só vem em volta cheio Viu É E temos aí Na hora da Latam Aumentar essa frequência Também já falei com a Latam Porque está bombando esse voo Eu estou dizendo Porque eu voltei nele agora Lotado na ida e na volta E a gente tem Duas vezes por semana Na Copa Airlines Que é pelo Panamá Mas que conecta aí 14 cidades dos Estados Unidos Que é uma maneira também Mais rápida de chegar Do que às vezes você Ir pra São Paulo Pra fazer conexão Olha Claudinho Sacramento está de férias Às vezes eu esqueço Mas vocês que quiserem Participar aqui Vocês já sabem É só ligar 3505-5000 Ou mandar mensagem No nosso WhatsApp 98155-3258 E você também pode Acompanhar a gente aí Pelo youtube.com Barra portal Metro 1 Porque a gente está aí Ao vivo E o secretário está aqui Para responder as perguntas De vocês Vamos falar das perguntas Que tem aqui Fausto Você falou de promoção Aliás Antes de falar disso Você falou desse investimento Que a secretaria tem feito No mercado norte-americano E a gente sabe Que o orçamento Da sua pasta É pífia Perto do que você merecia E precisaria Para promover Esse destino Que é a Bahia E essa consciência De que o turismo É a atividade Do estado Que mais emprega Depois do agronegócio É a segunda atividade Que mais emprega Teria que lhe dar Um orçamento melhor Para que você pudesse Desenvolver O seu trabalho Mas como é que você Tem feito essa mágica Da conta Com tudo o que você Precisa fazer Em termos de infraestrutura Promoção E tudo mais Que demanda Da sua secretaria Você conseguiu Equilibrar essas contas Você conseguiu Dimensionar O orçamento Em cada lugar Já deu tempo De organizar isso? Na verdade Esse orçamento Ele é feito Pela CEPLAN Conduzido pelo secretário Ola Walter Pinheiro E a Assembleia Legislativa Aprove esse orçamento Para o ano Subsequente Isso é feito No mês de setembro Então a CETUR Já está com Criamos um grupo De profissionais Da CETUR Com a CEPLAN Para a gente Refazer esse planejamento Para 2020 Não só 2020 Não era 2020, 21, 22 Para que a gente Possa de fato Melhorar isso aí Mas pelo potencial Que o Estado tem De turismo Agora eu tenho feito Também muitas parcerias Com o privado Eu tenho falado Isso desde sempre Acho que a função Também do Estado É viabilizar Para o privado fazer Vídeo agora A gente vai fazer A gente conseguiu Viabilizar Com o grupo Número 1 Do Zé Vitor Oliva É um evento Privado Mas que vai ser Importantíssimo Para o Estado Vai ser o maior Réveillon do Brasil A Bahia é essa Que já é Super tradicional Em receber turistas No Réveillon Todo mundo quer vir Pular as sete ondas Aqui na nossa terra Seja em Posto Seguro Trancoso Barra Grande Maraú Praia do Forte A própria capital E Itacaré Que é um grande destino Inclusive eu vou estar lá Terça-feira Quarta-feira Encerrando lá O Fórum de Turismo São dois dias de evento O prefeito Antônio O secretário de Júlio Lá fazendo Fazendo isso Para justamente Fomentar mais ainda O turismo na região E eu vou encerrar Esse evento Na quarta-feira E no Réveillon O Réveillon número 1 É um evento privado Mas que o Estado Está ajudando No sentido de Fazer o elo Com a prefeitura E ajudando também Na logística local Já conversei com o secretário Maurício Barbosa Vamos ter um plano Específico Para as cidades Turísticas No Réveillon No que tange a policiamento E com o secretário Fábio Lasboas No que tange a saúde Porque muitos desses municípios São muito pequenos Mas que recebem Uma carga grande De turistas E é natural Que os serviços locais Fiquem sobrecarregados Mas a gente está fazendo O planejamento Algo que eu não abro mão Tanto com os donos Dos eventos Como os municípios Para que a gente possa Ter uma melhor entrega Porque a melhor Propaganda O melhor comercial É o boca a boca Vim para a Bahia Foi bacana E vou voltar Então a gente está Preocupado com isso Para que todo mundo Possa estar aqui No Réveillon Com tranquilidade Com segurança Com atendimento Evidentemente Dentro das possibilidades Que o Estado tem E desses municípios Que muitos deles São municípios Pequenos E que às vezes Dobram Triplicam A demanda de pessoas No período De final de ano Eu estou aqui Para escolher No seu Instagram No da CETUR Você falou Do secretário Marício Barbosa Quero até mandar Um beijo Para ele Para a Nádia O bebezinho Juliana Nasceu Ele agora é pai Novamente Parabéns Está em licença Paternidade Merecida Agora eu vi Esses dias Você postar Não sei se foi No seu Instagram Da CETUR Que você estava Em reunião Com ele Foi para tratar Do São João Eu pergunto isso Porque tem um monte De gente aqui Querem saber Da segurança Pública Para o São João Eu sei Que isso é Coisa da Bahia Tursa A coisa da promoção Do São João E dos eventos Da cidade Do Estado Mas você Teve com ele Para isso? Também Também Como eu já falei O turismo navega Em todos os mares Então a segurança Pública É algo primordial Para que as pessoas No nosso Estado E eu fiz a ele Alguns pleitos E os pleitos Foram graças a Deus Atendidos Para você ter uma ideia A gente em Porto Seguro Recebe no mês de julho Mais de 70 voos extras Fora os voos ordinários O mês de julho Em Porto Seguro É tão quanto O verão E a Polícia Militar Não tinha uma operação Específica para o mês de julho Só tinha uma operação Para o verão Então eu fiz esse pleito Então a Polícia Militar Vai fazer uma operação Específica Reforçando o turismo Naquela região Do sul do Estado E já conversei Com ele Sobre essa questão Do planejamento Dos eventos De final de ano Foi super Foi super bem recebido Porque ele também Como eu Comunga que o planejamento É algo importante Para que as coisas Dêem certo Só que aqui A gente tem Uma polícia turística O coronel Henrique Melo Cuidando bem Dos nossos turistas A gente tem postos Nos hotéis Principalmente nos quatro hotéis Onde tem as seleções E estão hospedados Aqui na cidade No aeroporto No centro histórico E ao redor do estádio Sim Com policiais Falando bilíngue Até três idiomas Na verdade Orientando esses turistas Que são muitos Eu tive a oportunidade De estar circulando Pela cidade Tanto sexta quanto sábado E fui no jogo lá A quantidade de turistas Aqui na nossa cidade De fora Onde eu estava Lá na arena Eu só vi Principalmente colombianos Porque a Colômbia Vai fazer dois jogos Teve um acidente Terrível com um colombiano Na pelourinha Foi Na verdade Eu fui ali Já na barroquinha Era em torno De onze horas da noite Ele vinha Com um amigo Andando E uma pessoa Abordou Para levar o celular Ele reagiu Levou uma facada Foi levado Para o HGE Mas graças a Deus Não teve grandes Consequências Já teve alta E hoje Ele vai Ele vai depor Na polícia E a gente está aí atrás Para descobrir E pegar esses Melientes É isso Johnny Souza Aqui pelo Youtube Diz o seguinte Pelourinho lotado De estrangeiros Que vieram para a Copa América Descendo para as bocadas Sem saber Levei três no meu carro Que subiram a pé A Cracolândia da Contorno A polícia só está no miolo Atenção E tem um monte de gente Aqui também Falando sobre os ambulantes Tanto do Pelourinho Quanto da Orla Isso não é um departamento De responsabilidade Da Secretaria Os ambulantes É quem cuida É a própria Prefeitura Ainda que a segurança Pública seja do Estado Essas questões Junto com os ambulantes É um trabalho Que a Prefeitura desenvolve Então por isso Eu não estou lendo Aqui todas as mensagens De gente falando Do Pelourinho De Jardim de Alá De vários lugares Aqui com relação A ambulantes Mas eu estou segurando Aqui vocês Ouvintes Por conta disso Vamos atender Marcela Que está na 2 Bom dia Marcela Bem vinda Bom dia Tudo ótimo Eu gostaria De parabenizar Essa entrevista Muito interessante Com o secretário Eu acabei ligando O rádio agora Queria ter pegado Desde o início E eu não sei Que ele falou Sobre um projeto Para a gastronomia Aqui na Bahia Se tem alguma coisa Prevista Eu vi que a Bahia Ganhou 3 prêmios Como o melhor do Brasil O melhor restaurante Tereza Paim Melhor cafeteria Lá de Tutex 3 E a melhor parceria Que é a menina Do Tudiane Do Ori E eu queria saber Como é que estão Esses projetos Para poder Ver já que a Bahia Está tão movimentada Nesse segmento Valeu Marcela Obrigada aí pela audiência E você pode assistir A entrevista depois No Youtube Desde o começo Se quiser Viu Marcela Importante você pontuar Isso aí Com certeza É foco nosso Semana passada Eu fiz uma reunião Lá no Senac Lá com a surpreendente Marina Almeida E vamos fazer Esse ano 10 eventos Nas embaixadas Que tem maior Receptidade de turistas Para a Bahia No caso Paraguai Argentina Uruguai Chile Estados Unidos Portugal Espanha Itália França Alemanha E a gente vai levar Chefes Cozinheiros do Senac E eles vão fazer As nossas comidas Lá Para esses operadores Precisam de viagem Para esses influências Conhecerem de fato O nosso Dendê A nossa mistura Não só na comida Por exemplo A gente apoia o Festival de Chocolate Que agora vai ter em julho E vai ter também em Paris Em outubro O cacau Graças a Deus Voltando a ser protagonista Também do nosso estado O café também Inclusive o café Que o Papa Francisco Toma O café Latitude Aqui da Chapada Estamos fazendo ações Com eles também Para poder justamente Divulgar e fomentar Essa gastronomia nossa Que é tão rica E tão vasta Privilégio nosso Ter tantas coisas boas Aqui para degustar E que muita gente Ainda não conhece Verdade Vamos continuar com o ouvinte Johnny Souza Está na 3 Bom dia Johnny Bom dia pessoal Lara me permita O secretário também Bom dia Puxa esse gancho Da Copa América Que é o grande evento Que está acontecendo Na nossa cidade E eu acho o seguinte Acho um absurdo A forma como a prefeitura Disponibilizou Ou melhor Organizou o sistema De transporte O aplicativo Hoje é uma realidade Não tem como negar O prefeito Tem que entender isso Eu falo pelo seguinte Lara A prefeitura Fez o fechamento Do entorno da arena Não sei se ordem Da Comembol Ou se da própria prefeitura E aí A região Do Dique do Toró Inclusive voltando A pista contrária Voltando totalmente bloqueada E todo mundo Que estava saindo Da arena Tentando pegar Carro de aplicativo E não estava conseguindo Só quem tinha acesso A Fonte Nova Literalmente A porta da Fonte Nova Foram os táxis Nada contra taxistas Mas assim A gente quer usar aplicativo Já é uma realidade Na cidade E a prefeitura Vai e fez isso Para pegar Um carro de aplicativo As pessoas Tinham que andar Para o Bonocô É um absurdo A prefeitura Tem que rever Essa postura deles Faz uma credencial Como foi feito Com o Itmove Dá um adesivo Para os caras Colarem no vidro Claro Porque se você liberar Qualquer um Com carro particular Vai dizer que é aplicativo Cria um adesivo Como criou Da Itmove No Réveillon E no Na outra festa Que eu não lembro agora Qual foi No Carnaval No Carnaval E libera Que o aplicativo Desça Agora você é obrigado A sair da Arena Na Fonte Nova E andando Até o Bonocô Para pegar um carro Que a prefeitura Não quer Com aplicativo Desça É um absurdo Um bom parabéns Secretário Pelo trabalho De vocês Valeu Johnny Souza Isso aí Fabrício Milha Se estiver acompanhando A gente aí Que por favor Nos oriente aí Com relação a isso E com relação A segurança pública Meu querido Esturário Está aqui ouvindo a gente Dizendo Amiga Estamos atentos A situação E já tomando providências Em relação ao Policiamento No Pelourinho No local Acho que ele está Se referindo aí Ao Pelourinho Obrigada Viu Esturário Pela sua audiência Pelo seu carinho De sempre Grande amigo Grande coronel Esturário É O Fausto Tem gente aqui Querendo saber Se os turistas Que estão no Pelourinho Já estão conseguindo Ouvir os badalos Dos sinos No final do dia Tenho cobrado isso Sistematicamente A Arquidiocese Aqui de Salvador É A ideia É que a gente comece A tocar esses sinos Aí Talvez no dia 2 de julho Em diante Porque alguns sinos Estavam realmente Por justamente Não estarem sendo usados Eles estavam muito degradados Então se fazer um trabalho De manutenção Disso aí E a ideia É que isso comece O quanto antes Mas infelizmente Essa semana Ainda não está tocando A catedral Que foi inclusive Reformada no passado O Lara Que está belíssima Tive a oportunidade De estar lá Semana passada Já está tocando os sinos Mas não de forma corrente E a ideia A gente vai agora Começar a segunda etapa Já fizemos todo O recadastramento Dos Como é que está a negociação Com os feirantes Eu acho que Uma grande dificuldade É tirar eles do lugar Mesmo que temporariamente Porque eles Eles não querem sair De onde estão Entendeu E isso é um trabalho De socialização Que a gente tem que fazer Evidentemente dialogando Com associação lá de feirantes Existe um instituto Lara que toma conta Disso para com os feirantes A CETUR junto com a Condé Tem conversado Com eles sobre isso E a ideia é agora Já no segundo semestre A gente começar A segunda etapa E a previsão aí É de uma obra De dois anos Mas que a gente ainda está Com essas indefinições Em relação ao que a gente Chama de pulmão Que é justamente Você tirar Os ambulantes da área Onde vão ser construídos E colocar eles Mesmo que provisoriamente Numa outra área E normalmente Essa área Acaba sendo menor E não é no lugar Onde as pessoas São acostumadas a estar São próximos à feira E eles ficam questionando Que podem perder venda Mas ao mesmo tempo É necessário Que a obra seja feita Feliz São Joaquim Que tem uma história Marcante com o nosso estado Com a nossa cultura Com o nosso date sempre E a gente está Dialogando com eles Para começar essa Segunda etapa O quanto antes Vou falar em Feliz São Joaquim Só rapidinho Outro dia eu fui na CEASA Que a Goji Chama Mercado Rio Vermelho E eu te liguei de lá Não sei se você se lembra disso Claro Porque eu tive Com uma amiga de São Paulo Que me pediu Para levar ela lá Para comprar camarão seco E a feira está linda O mercado está lindo E era um sábado de manhã Eu fiz questão De passar por entre as mesas Para ouvir as pessoas conversando Muitos baianos Frequentam ali O mercado Durante o final de semana Mas a gente parou No balcão Para comprar o camarão seco E essa minha amiga paulista Perguntou onde é que ela Podia comer uma carajé ali E aí a moça Falou para ela A baiana não está mais aqui Aí eu perguntei Mas por que a baiana Não está mais aqui E aí disseram assim Não porque não tem Muito movimento para a baiana Aqui Ela acabou indo embora Aí eu falei Você acha que não tem Movimento para a baiana Num lugar como esse Por que? Ela fez porque Não vem muito turista aqui E aí eu fico pensando Que assim como Eu estava conversando Com o Bocão Aqui no começo do programa Todo lugar do mundo O zoológico é um centro turístico E aqui em Salvador Esse absurdo que é O mercado também é um lugar Que todo turista quer conhecer Vamos pensar aí no mercado São Miguel O próprio mercadão de São Paulo As pessoas gostam de ir a mercado Mas a Fera inclusive Está investindo no mercado lindo Aí agora lá no centro histórico Mas hoje eu acho Que um dos destinos turísticos Dessa cidade É o nosso mercado do Rio Vermelho E não existe nenhum trabalho Feito para a atração De pessoas para ali Vocês já pensaram nisso? Em colocar isso no roteiro? Os próprios agentes receptivos Quando eles vierem aqui Eu vou questionar sobre isso Porque é um lugar Que está super bem preparado Bem estruturado Agradável de se ficar E as pessoas Os turistas não vão Não Na verdade É desinformação né Lara Inclusive a gente está Provocando isso Para que a gente tenha Um roteiro oficial da cidade Um mapa oficial da cidade Com conteúdo fixo É Salvador não tem mapa né? É Pois então Salvador não tem mapa Por exemplo O Holodun Que é uma grande referência Nossa Eu vi agora né Na Copa América Todos os dias tem um flash Lá do Pelourinho Ele não toca toda terça-feira Então a gente está trabalhando aí Para tentar viabilizar Para que o Holodun Esteja toda terça-feira tocando Porque as pessoas Quando compram suas passagens Para Salvador Vão saber que Podem comprar já pela internet O ingresso do Holodun Na terça-feira Ou o cortejo afro na segunda Ou o balé folclórico da Bahia Agora no dia 5 de julho O governo do estado Entrega A parte externa do MAM Que é uma área também Super bacana da cidade Onde tem aquela As esculturas ali De Itatimorana A parte externa E encerrando agora A Diana Varejano E no dia 5 Começa a Vick Muniz Um artista super top E é importante falar Que são entradas gratuitas Os museus do estado Da Bahia Na capital A gente não cobra ingresso E semana passada Eu fui a visitar Dois museus Lá Era um sábado de tarde Um dia que não estava sol Mas também não estava chuva Um dia propício Para passear Vazio Meia dúzia de pessoas Nem de baianos Nem de turistas Então assim Nós estamos fazendo Essa provocação E melhorando Essa divulgação Para que a gente possa Ter um roteiro Para que as pessoas Possam ficar mais tempo aqui E ficando mais tempo aqui São mais dias de hospedagem São mais dias de circulação De restaurantes De bares Enfim É o nosso trabalho É um trabalho Difícil Porque é um trabalho De formiguinha Mas eu tenho certeza Que muito em breve A gente vai poder Divulgar que as pessoas Ficam 10 dias na cidade E não conseguem visitar Nem um terço Desse nosso potencial Muito bem Fausto O tempo está perto de acabar Eu queria antes de encerrar Falar com você Sobre a Bahia de Todos os Santos A gente sabe que você É um apaixonado pelo mar Assim como pelo ar Porque ama também Estudar sobre aviões Mas você é um apaixonado Pelo mar E tem colocado A Bahia de Todos os Santos Como um dos pilares Do seu trabalho À frente da Secretaria Eu tenho visto você Passeando aí Pela Bahia de Todos os Santos Passeando, diga-se Trabalhando, né? Pela Bahia de Todos os Santos E feito Olhado Com um olhar mais cuidadoso Para toda essa região Importante, né? Do nosso potencial turístico Eu queria saber Como é que está O desenvolvimento disso Junto com o Prodetú E queria que você falasse Também um pouquinho Sobre o último assunto Que você tratou Da última vez que você Teve aqui comigo Que foi o afundamento Do ferribote Que aconteceria em 30 dias Ainda não saiu Conte pra gente Como é que está Essa coisa do ferribote E como é que está A história do seu trabalho Lá na Bahia de Todos os Santos Bom, o ferribote Está pronto aí Para ser afundado Vai ser o ferribote E um rebocador Será pela primeira vez Na história do Brasil Que a gente vai ter A oportunidade de afundar Um ferribote Ele vai ser afundado Como eu já tinha falado Uma vez ali Na altura do Corredor da Vitória Mas muito mais próximo Do lado de cá Do que do lado da ilha Ou seja Será um grande espetáculo visual A empresa que está Contratada para fazer Essa operação Estima que isso vai Demorar entre uma hora E uma hora e meia Quer dizer um tempo curto Mas ao mesmo tempo É o tempo suficiente Para que as pessoas Possam observar Esse afundamento Afundamento esse Que é feito no mundo inteiro Que fomenta O turismo subaquático E é um turismo Que a gente acredita muito Não sei se você sabe Mas a gente tem Na Bahia de Todos os Santos Cerca de 100 embarcações Afundadas Porém somente 12 Estão localizadas Ou seja Nós temos aí Um potencial absurdo De navios A serem explorados Que a gente não sabe Nem exatamente Qual o conteúdo deles O que tem lá De história Para a gente buscar isso Mas para isso Precisa ter Condições Para que a gente aconteça Estamos aí Terminando agora A dragagem Lá do terminal De Mar Grande Lá na Praia do Duro Para que a gente Possa não parar As lanchinhas Da carreira Na maré baixa E a gente está também Cobrando A esses A esses Empresários Que melhorem a qualidade Daquelas embarcações Que realmente A gente precisa Dar uma arrumada nisso Não só A de Mar Grande Como as que fazem também A travessia Para Morro de São Paulo O Prodetor O Prodetor a gente Em etapas Nós lançamos A Marina da Penha Lá na Ribeira E agora Dia 14 É o último dia Para a apresentação Das propostas E já lançamos Também o Lote 1 Que contempla O Pia E restaurante Ali do Solado União A Marina de Itaparica Que ela vai ser Toda reformada O CAIS Do Museu Vanderlei de Pinho Lá em Caboto Em Candeias E na Ilha de Maré Aqui no Mã Também tem alguma intervenção É o Pia Com o restaurante E nós vamos inaugurar No dia 5 É a parte externa Do Mã E o Pia 5 de Julho 5 de Julho Provavelmente é a data Da inauguração Da parte externa E quando começa A exposição Do Vic Muniz Termina Adriana Varejão Começa Vic Muniz Como falei De graça Então todo mundo aí Eu estive lá Na Adriana Varejão Não sei se você esteve lá Lara mais recomendo Da Belíssima E como eu falei É de graça Se bem que o Mã Ele fechou A partir de hoje Justamente Para poder organizar A questão da Da abertura Do dia 5 Então quem viu Adriana Varejão Viu Quem não viu Vai ficar para uma próxima Oportunidade Então esse turismo náutico Para mim É uma bandeira Que eu tenho ela Como importante Eu acho que é um grande legado Nós somos a capital Da Amazônia Azul Lara E a gente não explora isso Não sei se vocês sabem Mas a Amazônia Que tem a nossa Amazônia Verde Desde 1982 A Marinha do Brasil Identificou que nós tínhamos Uma costa tão vasta Porque a Amazônia Quer dizer abundância Partura e tal E Salvador É a capital da Amazônia Azul E o nome Amazônia Tem a mesma pronúncia Do que Nas línguas ocidentais Como táxi Hotel Hospital Então para qualquer pessoa Estrangeiro Se você bota no Google Amazônia Azul Você cai em Salvador Então é uma bandeira Que eu tenho provocado Isso aí Para que a gente use E se aproprie melhor Desse nome Que é uma coisa Nossa Baía de Todos Santos Que tem um potencial Náutico absurdo E temos a Baía de Camamu Aqui também muito perto A região de Morro de São Paulo Então assim Acho que a gente tem que Acreditar muito nesse viés Aí E com certeza A gente vai fazer Um turismo Transformador Do nosso estado Estado esse Tão complexo De 13 zonas turísticas Estamos acabando De fazer o recadachamento Dos municípios turísticos Hoje temos 150 Querem aumentar isso aí Chegar em 200 Talvez Se não 200 Muito perto a isso Ou seja Metade do estado Com potencial turístico E que tem mesmo A gente que conhece O estado como um todo E a gente cada dia Descobre Ou visita Coisas novas E é importante Que a gente possa Ter um turismo Perene Não somente Na alta estação Para que a gente possa Ter geração de emprego E renda Durante o ano inteiro É um desafio Mas estamos trabalhando Para conquistar isso Deixa eu mandar um beijo Para a Dina Rashid Que está acompanhando A gente aí do carro Minha amiga querida Um beijo para você Estou com saudade A gente precisa se encontrar Olha só Fausto Você faz falando De Bahia de Todos os Santos Eu também me lembrei Eu acompanho Suas redes sociais E vi que outro dia Você estava em reunião Com a turma do Ferreboot Verdade Tem notícia aí De melhorias Para esse Ferreboot Da gente Inclusive agora No São João Eles vão usar Os 7 Ferres Em períodos Até de 24 horas Se for necessário Eles agora montaram Um escritório em Salvador Coisa que não tinha É verdade Para melhorar Essa interlocução Com a sociedade Com os órgãos de imprensa E eu os provoquei Para que o Ferreboot Fique mais próximo Da sociedade Fazendo convênio Com escolas Para que durante a semana Em horário de Menos Menas Atividade A gente possa Usar o Ferreboot Para fazer passeios Turísticos E estudantis Do que foi muito bem aceito Eles acabaram De reformar agora Dois Ferreboots Então assim Dentro do possível Eles estão melhorando Tanto o acesso De pedestres Como de carro Aqui em São Joaquim E em Bom Espaço Eu tive a oportunidade De visitar lá O que eles têm feito Estão fazendo um trabalho De melhoria Para A questão das filas Principalmente agora No São João Que a gente vai ter A gente sabe Que vai ter um Fluxo grande Para que as pessoas Fiquem menos tempo na fila E a gente tem cobrado Junto com a Cainfra Evidentemente E a Gerva Que cuidam disso Mas que acaba Impactando o nosso turismo Como um todo Muito bem Estou cheio de ouvinte Na linha Vamos ver se dá tempo Porque o tempo está estourado Lúcio Barbosa Na 2 Bom dia Lúcio Bom dia a todos Eu tenho uma pergunta Que é rápida Mas é muito pertinente Eu acompanho ali A entrada do aeroporto Eu vejo que é um dos maiores Carnações portais De Salvador Acontece que eu vejo Que o Bambuzal Está muito mal atrasado E também Há uma Uma banca De vendedor De mingau Ali Um de taxistas Estou tomando mingau Sujo aquilo ali Aquilo ali Era uma área Para ser intocada Era uma área Para estar bem zelada Porque é um dos maiores Carnações portais Da nossa cidade O que é que pode ser feito Para garantir Que aquela área ali Seja extremamente Preservada Cuidada Com dificuldade De pessoas Montarem negócios Banquinhos de vender mingau Eu falei disso Semana passada Com o Júlio Ribas Aqui no estúdio Meu amigo Você está certo É isso mesmo E aí Fausto É verdade Muito feio A gente tem aquele Bambuzal Que é a coisa mais linda Que tem aquele Grande cartão de visita Que a gente tem no estado Inclusive O aeroporto de Salvador Está na parte final De obras Até 31 de outubro A Vansy tem que entregar O aeroporto Mas já é nítido O que a gente já vê A cara do aeroporto Já com a cara bonita Uma cara de Que vai ficar bacana E vai ficar mesmo Eu conheço bem O projeto E estamos sempre junto Com a Vansy Estive lá na sexta-feira Lançando o voo Da passareta Para a Petrolina E vejo que as obras Estão trabalhando 24 horas Para poder entregar O aeroporto Mas acho importante A colocação Do ouvinte E vou até falar isso Também com a prefeitura De Salvador Para que a gente Fique atento a isso Um beijo aí para Júlio Vamos rapidinho aqui Atender Sérgio E ainda tem Francisco Na 3 Bom dia Sérgio Bom dia Lara Tudo bom? Tudo meu amigo E você? Tudo ótimo Oi Lara É porque O governo do estado Não pense em fazer Como é feito Lá em Moreré Esses passeios De lanchas rápidas Que você pode sair ali De Quaral da Barra Corredor da Vitória Morro da Martela Depois ir almoçar Lá em Meire Um City Tour Um City Tour Estruturadinho Exatamente A gente com a maior Bahia A segunda maior Bahia Do mundo É bom você falar disso Não existe hoje Uma lei que regulamente É um absurdo isso Esses passeios turísticos Existem leis que regulamentam O transporte de passageiros Ou seja Quando você compra A lanchinha da carreira Ali para Morro de São Paulo Existe Mas se você pega Uma escuna Um catamarã Um barco Que seja E louca Para fazer passeios turísticos Não existe uma regulamentação Estamos trabalhando Para fazer isso Deveria né Em Paris a gente faz isso E é lindo E é maravilhoso Com a Jeba E com a Cainfra E já alguns empresários Já nos procuraram E eu acho que nesse verão A gente já vai ter Barcos Novos Seguros Para fazer esses passeios Tanto de dia Quanto de noite Que já foi feito Na verdade Tempos atrás E deixou de existir E uma melhoria Desse transporte Das escundas Que fazem os passeios Para Itaparica E dos Frades A gente já está conversando Com todas essas empresas Que fazem E outros que não fazem Com interesse disso E a nossa ideia É regulamentar isso O quanto antes Estou conversando muito Com a Capitania dos Portos Sobre isso Com a Marinha do Brasil Que é um órgão Que a gente é amigo E parceiro Não só aqui Mas também na região Como você falou De Moreré De Boipeba De Camamu De Maraú Enfim Que é uma região Muito bonita E que eles dependem Do barco Para transporte Para locomoção E para turismo E a gente precisa Regulamentar isso O quanto antes Esperamos por isso Olha o tipo estourou Mas eu não vou embora Sem falar com o Francisco Naduiz Bom dia Francisco Bom dia Lara Tudo bem meu bem Tudo bem Parabéns pelo programa Obrigada Deixa eu dizer duas coisas Uma é a questão de A lancha particular Não tem acesso A mais grande Não tem um pia A lancha particular E se você quer fazer Uma travessia Até com turista Onde tem o passeio Eu acho que perde muito isso Entendeu Até o comércio local O restaurante Enfim Você não pode encostar Porque é específico Para as lanchas De transporte E outra questão De turismo Aqui na Baito do Santos Já fiz chato Com barco E você não tem estruturas Não locais Para as pessoas Algum hotel Algum resort Com o Rio de Maré Enfim Isso Falta bastante aqui Valeu Francisco Obrigada pela sua participação Fausto Nosso tempo esgotou Eu nunca vi tanta pergunta Eu vou ter que printar Para você responder Para o povo Não sei como Então pedi aqui A Mário Para aumentar o programa Para duas horas Uma hora e meia Eu já estou reivindicando Olha Só antes de acabar Palácio Rio Branco Vila Galéia Vem ou não vem? Na verdade O que o governo do estado Está fazendo Inclusive eu estou indo A Portugal essa semana Com o vice-governador Tem um ouvinte Calma Deixa eu mandar um beijo Aqui para Luiz Carlos Da Silva Oliveira Ele está no Youtube Assistindo a gente De lá de Portugal Obrigada pela audiência Querido O governo do português Tem um programa do Reviva Que é justamente Convênios com países Para recuperação E uso desse sítio histórico Subutilizado Ou não utilizado Para o viés turístico E vai ser a primeira vez Que Portugal vai assinar isso Com o estado E não com a federação Que será a Bahia Contemplada com isso E o que nós estamos fazendo Com o Palácio do Rio Branco E com todas as estruturas Do estado Na área do centro antigo Propondo viabilidade econômica E social Para esses bens Desde que a estética A fachada A história Não sejam atingidos Então o Palácio do Rio Branco É um palácio belíssimo Que faz parte da nossa história Desde sempre Desde 1549 Mas que infelizmente O governo não tem recursos Para manter Mantenha ele da forma Que ele deveria Ele hoje A Seculte está lá A Secretaria de Cultura Está lá na parte de trás No anexo E a parte da frente Tem a Galeria dos Governadores Que inclusive É de acesso gratuito E as demais áreas do Palácio Estão fechadas Porque correm risco Inclusive de segurança Para as pessoas Eu estive lá Fazendo uma visita Há um pouco tempo atrás Justamente na área Que é proibido Passar Até para a gente ali É perigoso Andar Que gerar Turistas Crianças Pessoas de idade Então a ideia É que a gente possa Oferecer isso Para grupos Empresariais Que tenham Esse viés De econômico Turístico Que vai gerar emprego Que vai gerar renda E que mantenham As características originais Desse Palácio E de outros imóveis Do governo Existe sim Uma conversa Com o Vila Galé Mas existe uma conversa Com outras Estruturas de turismo E o que a gente chama De proposta De intenção Turística Para que a gente possa Validar a melhor proposta E dentro em breve A gente anuncie O que é que vai ser feito Com o Palácio do Rio Branco E com os outros imóveis Do governo Naquela região Muito bem Fausto Só para terminar Não dá tempo de comentar Mas tem um ouvinte aqui Pedindo pelo amor de Deus Socorro O Santo Amaro Está sendo descaracterizado Pelo prefeito Por favor Salvem a nossa cidade Estão matando a história Da cidade E isso não pode ficar assim O Recôncavo da Bahia Pede socorro Procure saber aí Olha só A gente queria agradecer Por você ter vindo Agradecer a sua participação Agradecer pelo seu trabalho também Desejar um excelente São João Uma boa viagem a Nova York Se tiver notícias Reporte aqui para a gente E corre aí Porque a gente está aqui Esperando notícias boas Para mim De tudo que a gente conversou Que foi sensacional O que eu vou ficar no pé agora É com essa informação Do governador Que deve chegar Até antes do carnaval Do carnaval não Pelo amor de Deus Do São João Sobre as aéreas Que é um tema Que não só As pessoas que militam No turismo Mas toda a população Quer saber Então Fausto Obrigada Por ter vindo Por São João Para você Obrigado a você Pela oportunidade Pelo espaço Pena que passou rápido Só para finalizar Santamaro Estou atento Já falei com o Bruno Tavares do IFAM Eles já embargaram a obra E estão sendo atuados Via Ministério Público O pessoal de Santamaro Me ligou Da comunidade A gente é do IFAM É algo do governo federal Mas tudo passa pelo turismo A gente intercedeu junto ao IFAM E o IFAM rapidamente Barrou a obra Amanhã a gente volta A gente volta a falar De São João Aqui no Metrópole Turismo Eu vou receber A Prefeitura de Camassari E a gente vai conversar Sobre tudo o que vai acontecer Por lá Nesse São João Quem não está querendo Ir para longe Pode ir ali do lado Em Arembep, Guarajuba Em todo canto Vai ter um forró gostoso Para a gente dançar A gente se vê amanhã Um beijo para vocês Até mais E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto